Música É que um posto da Polícia Federal foi inaugurado na manhã de hoje na cidade de Campos A gente acompanha aqui na tela do SBT Cidade, vamos rodar No local vai funcionar o setor de emissão de passaportes e controle de imigração O Ronaldo foi um dos primeiros a receber atendimento e aprovou o serviço Eu acho que com a medida acertada aqui é muito mais cômoda Eu sou um dos primeiros a ser atendido aqui, acho que o segundo atendimento na questão de passaporte E tenho certeza que as mudanças vão sempre para melhor De acordo com a delegada Carla Dolinski, o posto terá capacidade de emitir cerca de 60 documentos de viagens por dia É muito simples, basta preencher o formulário, localizar o posto de agendamento de Campos E agendar o horário que mais seja interessante para a pessoa Esse serviço já existia em Campos, mas funcionava em uma sala na sede da Delegacia da Polícia Federal A ideia de trazer para cá foi justamente para dar mais conforto à população e agilizar o atendimento O espaço, cedido pela administração do shopping em parceria com a PF Conta com mesas de atendimento com equipamentos modernos e sala de espera O posto da Polícia Federal agrega muito para os clientes que aqui estão E para aqueles que vão desfrutar desse serviço Porque é um ambiente muito mais tranquilo, mais confortável, com estacionamento amplo Ou seja, isso facilita a vida de quem também vem receber esse serviço aqui junto com a gente Muito bom, né? Porque ficava tudo concentrado na Delegacia de Macaé E por falar na Delegacia de Macaé, da Polícia Federal Chama a atenção das autoridades aí que façam uma reforma da Delegacia lá de Macaé E deem uma condição melhor para que os agentes federais possam trabalhar Porque quem já foi à Delegacia de Macaé sabe, da Polícia Federal Sabe que está tudo caindo aos pedaços, né? Pelo amor de Deus, eu acho que os agentes, todos que trabalham lá merecem mais respeito Música Música